Mano, o Omni X acabou de atualizar, rapaziada, e eu já vou logo dar uma olhada aqui, né, mano, aparentemente já mudou logo a tela de início, mano, deixa eu entrar aqui no jogo pra mim ver o que mudou também, mano, porque eu quero muito ver isso aqui, olha só, mano, já mudou o HUD também, mudou muita coisa, deixa eu tirar essa música aqui, eu não suporto essa música, rapaziada, o patch, é, o patch tá do mesmo jeito, não tá com a animação melhor, mano, nossa, que bosta, esse patch tá a mesma merda ainda. Beleza, mano, vamos ver o que atualizou aqui, rapaziada, vamos mostrar pra vocês agora tudo que veio nesse update 4.6 aqui no Omni X, rapaziada. Aparentemente a primeira coisa que veio foi o novo relógio, né, rapaziada, Pots Altieri, que é um relógio aí, rapaziada, que eu vou falar a verdade, eu não sei muito bem, mano, do que ele se trata, mas eu vou trazer um tutorial aí pra vocês como pegar ele, beleza, rapaziada? Mas eu não tenho ele aqui ainda, né, o jogo acabou de atualizar, então eu ainda não peguei, obviamente, mas eu vou trazer um vídeo aí, mano, de como pegar, né, mano, e quando eu pegar também, né, rapaziada? Provavelmente amanhã eu trago esse vídeo pra vocês. Legal! Desempenho atualizado, né, mano, até porque o jogo travava muito, né, rapaziada, e dá pra ver que o jogo parou de travar um pouco, mano, isso é óbvio, rapaziada, que legal! Boa, mano, até que enfim, né, mano, tiraram essa travação do jogo que ninguém aguentava mais isso, mano, eu mesmo não aguentava. Eu também. A água foi trocada, mano, como assim, mano, a água foi trocada, rapaziada? Pera aí, a água foi trocada, vamos onde tem água aqui nesse bagulho, rapaziada, trocar a água do nosso joguinho, minha tropa. Ah, olha ali a água, rapaziada, me parece muito com a água de um joguinho ali que eu jogo, rapaziada, olha só, não parece, mano, parece sim? É, realmente. Beleza, e junto com a água, rapaziada, a animação de natação também foi reformulada, minha tropa, olha, animação de natação, beleza. Beleza? Ó, fala dele, minha tropa. Como um usuário e influenciador do joguinho, eu tenho que falar que a natação aqui, ó, ficou bem legal, rapaziada. Mas essa animação parada aqui ficou uma bosta, beleza, vamos sair daqui de dentro, né, rapaziada? Eu achei isso aqui legal, mano, aqui embaixo, ó, que tá escurinho, bem animado, bem legal, rapaziada. Bem legal, gostei mesmo dessa parte ali. Eu também, o retrabalho do celular, né, minha tropa, aqui o celular foi retrabalhado aqui, total. Eu só queria que mostrasse a parte, ah, mano, quando você é um influencer, mostrasse aqui no relógio, tá ligado, mano? Não mostra mais, mano, isso aqui é paia, viu, minha tropa, é muito paia isso, não curti, odiei. Ai, calma! Barra de inventário reformulada, que é isso aqui embaixo, né, mano, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui é a barra de inventário, rapaziada. Sistema de raid reformulado, né, mano, parece que as raids mudaram um pouco, né, mano? Vamos, vamos dar uma olhada ali, rapaziada, eu me transformar aqui no raiojado? É, tá dando uma travada aqui, mano. Otimização, a pinóia. Ó, bora ver aqui, negócio de raid, deu uma reformulada e tal. Eu acho, mano, que olha só, mudaram aqui esse negócio de missão, né, intermissão, beleza, gostei dessa parada. Agora você entra, oxi! É, tá meio bugado, tá meio bugado, né, minha tropa, beleza. Não vamos, vamos julgar, não, o jogo acabou de atualizar, tá meio bugado. Vamos mostrar só, vamos focar só nas coisas que vieram. Desempenho do mapa refeito, né, mano? Não é uma novidade, a gente já sabe, né, mano, que é meio bugado isso. A gente não pode falar muita coisa, né, minha tropa? É um jogo que tá praticamente em beta, né, mano? Então a gente vai esperando as updates que melhorem cada dia mais. É, ué. Food refeito, provavelmente foi no mobile que isso foi refeito. Sorvete adicionado de volta ao senhor sorvete. Que legal, mano, até que enfim, rapaziada, eu não aguentava mais, mano. Aqui no Mr. Smooth aqui, ó, coisa boa, minha tropa. Toda hora eu vim aqui tomar um sorvetinho, mano. Olha aí que coisa boa. Ah, fala dele, minha tropa. Tomar um sorvetinho aqui, que delícia, hein? Eles tinham tirado isso, mano. Eu não gostei de ter tirado, mas que bom que colocaram novamente. Ícone de ataque do Rudy, né, rapaziada? Aqui agora, ó, quando você se transforma aqui. Vamos supor que eu me transformo aqui em qualquer alien, mano. Vamos me transformar aqui no... Arrajato mesmo, vambora. Arrajato. Agora era pra mostrar o ataque aqui, tá ligado? Os E, X, C. Mas não está mostrando, né, mano? Já não gostei. Vamos ver se no Chama tá mostrando. Porque eu vi uma imagem no Discord, mano, que no Chama tava mostrando, né? Ali, ó, o do Chama tá mostrando, mano. Acho que não são todos, tá vendo? Ó, o do Chama voando. O C do Chama, tá vendo, ó? O X e etc. Tá vendo, ó? Tá mostrando certinho ali, mano. Bem legal. Isso eu gostei. E provavelmente eles vão colocar em todos os aliens, né, rapaziada? Bem legal mesmo. Ataques de espadas e ataques de socos fixos. Só os socos, rapaziada. Isso aqui a gente já sabe, né? Que tinha adicionado. Beleza, ficou bem legal também. É, e as espadas... Eu não tenho nenhuma espada, não sei as menorzinhas, mano. Mas mudou, rapaziada. Olha a espada de vocês aí que deve ter mudado. Retrabalho do soco do Alenx, rapaziada. Ou seja, mano, o ataque básico do Alenx foi retrabalhado. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, né, minha tropa? Até porque pra me mostrar eu tenho que me transformar no Alenx. E nós sabemos que o Alenx é impossível de se transformar nele, né, rapaziada? Esse bagulho é só um mito. O Alenx nem existe. É, ainda tá meio bugadinho aqui, né, minha tropa? Olha que legal, mano. Atualizou. Ah, gostei. Mas é porque tá de dia, né, mano? Acho que é porque tá de dia, rapaziada. É, beleza, beleza. Nova Game Pass, Heavy Way Big. Mano, uma coisa, rapaziada. Eu vou até voltar aqui, mano. Como é que eu faço pra voltar? Tive que reiniciar o jogo pra poder sair lá do bagulho do Alenx, rapaziada. Uma coisa que eu queria falar pra vocês, mano, é sobre esse negócio aí, mano. Da Game Pass nova, né, mano? Tudo bem, chegou Game Pass nova, mano. Mas eu acho ruim, mano, que a gente tem que comprar as Game Pass por fora do jogo. Eu não gostei dessa parada de ter que comprar Game Pass por fora do jogo. Se tem em algum lugar dentro do jogo, eu não achei ainda, né, mano? Porque eu posso estar perdido também, né, mano? É coisa... É básico, né, rapaziada? Quem entendeu, entendeu a referência. Mas eu não gosto dessa parte de ter que ir lá comprar Game Pass fora do jogo, mano. Eu acho que deveria ser adicionada aqui dentro. E também poderia ser adicionada a parte de dar Game Pass pra galera, né, mano? Poder enviar aqui, ó. Eu entro no meu celular aqui e envio uma Game Pass pra um fã meu que tá aqui pedindo, ou sei lá. Mas seria uma coisa legal da gente poder fazer uns videozinhos aí, ó, de influenciadores como eu criar conteúdos no Omni X que poderiam ser conteúdos infinitos aí. Seria bem legal isso, né, mano? Mas eles não colocaram ainda e eu já pedi pro Vash colocar, mas ainda não fomos ouvidos, né, rapaziada? Eu espero que eles escutem a gente e coloquem esse bagulho aí pra gente. É verdade. Coordenadas, né, rapaziada? Foi reformulada as coordenadas também aqui. Você ativa aqui as coordenadas e aparece as coordenadas ali no cantinho. Eu gostei que diminuiu também o tamanho, né, mano? Tava muito chato aquelas coordenadas grandonas. E eu gosto muito, jogador antigo de Minecraft, então eu acho legal essas coordenadas, rapaziada. Bem bacana mesmo. Retrabalho do Massa Cinzenta. O nosso Massa Cinzenta mudou, minha tropa. Vamos ver o bichinho. Vamos ver como é que ele tá, minha tropa. Massa Cinzenta. Vamos ver a cabeçona dele aqui, como é que tá a lenda. Então ele é? É. O Z é o carrinho, né, mano? Vamos ver o que eles fizeram no carro. Oh! Fala dele, minha tropa. Olha esse carro do Massa Cinzenta. Hã? Gostei. Vamos ver o X do Massa Cinzenta agora. Que arma aqui é, rapaziada? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É a mesma coisa ainda. E o C deve ser outra. O que que é isso, mano? Caraca, velho. Olha só, mano. O que que o Massa Cinzenta faz, rapaziada? Uma arma gigantesca aqui no bagulho, minha tropa. Olha isso, velho. Que legal, que legal, que legal. Você bota ela, ela vai atirando no cara, né, mano? Possivelmente seja isso, né, minha tropa? Ó, você bota ela aqui, ó. Olha lá, ela vai atirando no cara lá, tá vendo? Pá, 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 pá. É claro que não tem ninguém pra gente atirar nele aqui, né, minha tropa? Mas eu achei bem legal essa parte aqui. Sério que isso aconteceu, rapaziada? Olha só, mano. Colocaram o Ultimate do Chama, minha família. O Ultimate do Chama. Vamos dar uma olhada no Ultimate do Chama, mano. Nossa, isso deve ter... Tá muito insano. Bora ver, minha tropa. Ultimate do Chama. Ih, caraco, mano. Olha isso, minha tropa. O Ultimate do Chama, mano. É muito brabo, mano. Olha isso, vamos ver os poderes. Olha isso, rapaziada. O Ultimate do Chama tá muito insano. Olha o X. Caracolis, mano. O C. Bora ver o C. Nossa, mano. Que da hora, mano. Mano, meu alien preferido aqui dessa atualização é o Ultimate do Chama, rapaziada. Coisa linda, mano. Que que é isso? Olha a maluco. Só que tem um porém, né, minha tropa? Ele não voa com o Ultimate, né, mano? Aí é com vocês, mano. Eu gostei muito, mas ele não voa, mano. Faz sentido, né, mano? É claro. Bom, mudaram também o HAT, parece, né, rapaziada? Deixa eu dar uma olhada aqui no HAT. Aqui fala HAT final, mano. Mas eu ainda não vi mudanças no HAT. Deixa eu dar uma olhada no HAT aqui, mano. Ele é aqui. Aqui, ó. O HAT aqui. HAT final. Será que tem o Ultimate dele também? Ah, mano. Para, minha tropa. Olha aí, minha tropa. É isso, então, mano. Oh, que bom, mano. Tava precisando, mano. Porque esse alien era uma bosta. Oh, gostei, gostei. Na verdade, não tá tão... Oh, dinheiro? Ah, isso aqui é um meme. Não é possível, mano. Deve ser um meme. Deve ser um meme, minha tropa. Porque ele gosta da grana. E... Ah, é um dash o C, minha tropa. É um dash, um C, ó. Eu acho que deve carregar mais rápido, né, mano? É, é um dash, beleza? Carrega bem rapidão. Eu gostei do ataque do segundo, rapaziada. Ó, dinheiro. Esse ataque aqui é bom legal, bom legal, mano. Bem bacana esse ataque, rapaziada. Me lembra o like, mano. Então já deixa o seu like nesse vídeo. Que esse vídeo aqui, mano, tá muito brabo, rapaziada. É muita coisa nova na atualização. Bem legal. Já deixa o seu like. Então vamos continuar, minha tropa. Vamos se transformar aqui. Mano, tem também o ultimate do besta, rapaziada. Vamos dar uma olhada no ultimate do besta, né, mano? O besta também teve um retrabalho bacana aí. Cadê o besta? Vamos lá no besta. Tem outros também que tiveram ultimate, rapaziada. O besta tá aqui, né, minha tropa? Normalzinho, pá. Daquele jeitão que a gente já sabe. E o ultimate dele chegou aqui pra nós também. Que isso, meu parceiro. Tá meio bugado, não tá? Olha. Oxa, é o mesmo ataque do Hatt, mano. Ô, o mesmo ataque, minha tropa. Esse aqui é o mesmo ataque, só que o X no local. E o C, ele aumenta a velocidade drasticamente. E, né, não mudou muita coisa, rapaziada. Não curti muito por causa que, ó... Tá vendo aqui, ó, essa parada? Não curti, mano, por causa dessa parada, rapaziada. O Z e o X é a mesma coisa do Hatt, tá ligado? Mas eu gostei do designer. O designer é bacana. Mas o Z e o X é a mesma coisa do Hatt, minha tropa. Mas o designer tá brabo, mano. Brabíssimo. Curti bacana o designer, mas os ataques é a mesma coisa do Hatt, então... É, não curti muito, não. É, tá bom. Tem também o supremo do diamante, rapaziada. Vocês acharam que o diamante não ia estar nessa lista, mano? Vamos dar uma olhada no diamante aqui, minha tropa. O diamante também teve supremo. Vamos dar essa olhada. Cadê, mano? Deve ser uma coisa linda. Olha, mano. Pelo menos o designer tá bacana. Vamos ver os poderes. Que que é isso, meu parceiro? Olha isso, rapaziada. Que poder da hora. O X. Poxa, o X é só um bagulho de diamante. Só que isso aqui acho que é rubi, né, mano? Vamos ver o C. Cadê? Nossa, mano. Que que é isso, família? Que que é isso, meu mano? Por isso que o PC de todo mundo aí, o celular, tá tudo travando, minha tropa. Caraca, ó, esse aqui eu curti bacana, mano. Esse eu curti bacana. Bom, mano, gostei do supremo do diamante. Não tem como discutir, rapaziada. Gostei pra caramba. É, vou falar real, rapaziada. Gostei do diamante. Bom, aparentemente chegou também o supremo do gigante, mas eu não achei ele aqui no meu relógio, rapaziada. Então eu mostro pra vocês em outro vídeo, beleza, mano? Faça um vídeo só dele. Sei lá, mano. Depende do desfecho que tiver esse vídeo. Teve também retrabalho no insectoid e na tropa do Omnitrix normal, né, minha tropa? Vamos ver esse aqui. Ah, o insectoid tá grandão agora. Tá estranhão, rapaziada. É, tá bem fiel ao desenho. Vamos ver os poderes dele, rapaziada. Primeiro C, né, mano? Tá com a gosminha lá, ó. Tá com a gosminha lá. Bem bacana. Gostei. Bacaninha, mano. Da hora esse poder, minha tropa. Vamos olhar o X dele. Ó, o X é essa explosão de gás. Ué, mas ele não é gosma, mano? Mas tá bom, mano. Ficou da hora. Ficou bacana. Esse é o insectoid, mano. Quem curtiu, rapaziada? Deixa o like pra nós. Tem também, rapaziada, o retrabalho do aquático. De aquáticos, né, minha tropa? Tem dois aquáticos agora. Eu não tô entendendo. Talvez seja um bug, né, mano? Tem esse aquático aqui, ó. Cadê ele? Esse aquático aqui, né, rapaziada? Você transforma aqui. E ele não tem supremo, tá ligado, rapaziada? E tem também o aquático ali do lado, rapaziada. Se liga só. Esse aquático aqui, ó. Que tá do lado desse mesmo aquático. E que eu acho que provavelmente vai ser um bug, né, mano? Esse aqui, ó. Esse aquático aqui. Que é a mesma coisa. Só que sei lá, mano. O que que é isso? Eu não tô entendendo. Os poderes é a mesma coisa, tá ligado, rapaziada? Um bagulho retão, feião. É a mesma coisa. Eu não tô entendendo o que que é isso. Provavelmente seja algum bug, né, rapaziada? É que depois vai ser consertado. Bora. Tem também o Massa Cinzenta que a gente não viu que tinha o Ultimate, rapaziada. Quando é o Ultimate do Massa Cinzenta? Ele tem agora o Ultimate, minha tropa. Cadê? Hã? Nossa, mano. Que que é isso, mano? Ele voa? Ele voa, família. Que da hora. Olha o X. O que que o X faz? Ó. Olha ali. Os ataques de bagulho, rapaziada. Nem sei o que que é isso, mano. Tá maluco o C. Não tem o C, rapaziada. Mas o X é uma explosão insana de poderes. Olha só. Olha lá. Deu pra usar aqui em cima. Olha lá. Tem um monte de galáxia rodando. Eu gostei desse ataque. É bonito, pelo menos, rapaziada. Eu só não gostei do local que ele saiu ali. Mas, ó. Massa Cinzenta é esse aí, rapaziada. Pra quem tiver dúvida suprema, é esse aí, ó. Bom. Eu queria mostrar pra vocês a parte do gigante. Não vou conseguir porque ele não tá no meu relógio. Vamos pular a parte do gigante aqui. Bug no Void corrigido, né, rapaziada? Que já foi corrigido aí. Que a gente caiu no Void e tal. Essas paradas aí que tava bugando o Void aí. Novo planeta. Esse planeta eu vou deixar pra um vídeo, minha tropa. Não vou mostrar, mas é um planetinha novo aí, tá bom? Vou mostrar em outro vídeo. Aqui também fala da nova Game Pass, né, rapaziada? Que é a nova... É o Heavy Way Big, né, mano? Que é sobre o título do novo Supremo do gigante. Alguma coisa assim. Eu não vou comprar essa Game Pass, mano. Que aparentemente ela é meio inútil. Eu sei lá. Não sei como ela é. Mas, se for legal, eu compro pra mostrar pra vocês depois, né, mano? Mas, provavelmente, eu não vou comprar. Porque, aparentemente, é só uma skin diferente do gigante, mano. E eu não gosto muito de skins. Eu não me importo muito com skins, beleza? Tem também peças do Porsche Altieri. Respawn 15 em 15 minutos, né, rapaziada? Isso também vai pra outro vídeo de como pegar o Porsche Altieri. Então, já deixa o seu like e se inscreve aí. E ativa o sininho pra você não perder esse novo vídeo. Alto desligamento aumentado para 1 hora e meia. Agora, em vez de 1 hora só, mano. O servidor reseta em 1 hora e meia. Novo planeta, já falei pra vocês. Porsche Altieri 5% de drop. É, tá bom. Fui expulso do jogo aqui do nada, minha tropa. Me expulsaram do joguinho. Continuando de onde eu tava, o Porsche Altieri 5% de drop. Então, tem chance de dropar se você enfrentar o gigante, tá ligado, rapaziada? E se derrubar no Void, não ganha nada. Ou seja, se você cair no Void aí, mano, você não ganha nada, tá? Então, fica ligado na hora de fazer a parte do gigante aí, dessa parte do Porsche Altieri, beleza? O Omnicolor reformulado. Eu não tenho esse passe, como eu disse. Eu não ligo pra skins, né, mano? E esse passe de Omnicolor é basicamente uma coisa que muda somente a cor do seu relógio, mano. Eu não sei pra que que eu vou comprar isso, né, mano? Muita gente gosta, eu não gosto, eu não ligo. Como eu não ligo pra skins, eu não comprei, rapaziada. Mas se vocês quiserem comprar, ele é bem legal. Muda aí a cor do seu relógio. Você bota do jeito que você quiser. Bem diferenciado da galera. E agora, o nível máximo não é mais 1.500, rapaziada. Tá vendo aqui? Eu sou level 1.500, mas não estou level máximo. O nível máximo agora é 3.000, mano. Olha só o tanto que eu vou ter que upar. O dobro do que eu tô agora, minha tropa. O dobro. Cara, isso vai dar muito trabalho. Mas é isso tudo que veio aqui na nova atualização. Logo, logo sai vídeo aí de como pegar tudo que chegou aí novo, né, minha tropa? E eu espero que vocês gostem aí desse vídeo. Deixa muito like e se inscreve no canal, mano. Pra ajudar a gente a continuar, trazer vídeos aí pra vocês. E não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Valeu, rapaziada. Um beijo do Klaus pra vocês. E que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.